Oi, todo mundo! Gente, é o seguinte, eu acabei de ficar sabendo que a Leanne do Little Mix ela foi agredida em um restaurante. O que tá se falando na internet é que na maior lugar do dia 28 de novembro ela saiu aí de um restaurante em Londres chorando. Um cara louco chegou, meio que parecia que tava discutindo com ela, não sei, e acabou agredindo ela no rosto. E ela postou no Snapchat dizendo que o rosto dela estava doendo e dá pra ver bem a marca. Enfim, é muito punk isso, a sensação que a gente tem é realmente de impotência, né? Porque assim, pelos relatos, tinham pessoas no restaurante a própria Leanne tava com uma amiga dela e o cara chega, o cara discute com ela, tipo, fala alto e tal agride ela, sai, tipo, ninguém pega o cara, sabe? Saiu, acabou, ficou imune mesmo, acabou. Ninguém tem esse cuidado, né? Você vê que você pode ser famoso, você pode ser rica, você pode ser o que for. O homem, ele sempre vai chegar, vai agredir, vai fazer o que quer e vai ficar por isso mesmo. Lógico, parece que já sabem quem é o cara, pelo que eu tô ouvindo aqui na internet. Ele é um vlogger e já tem aí o arroba dele, né? E acho que agora a Leanne pode chegar e procurar a polícia e tudo mais. Porque até então, pelo que eu tô sabendo, parece ser um desconhecido. E até em uma das falas dele, antes de bater nela, ele disse que se a namorada dele estivesse lá, é que ela ia se sentir realmente intimidada. Não entendi direito isso. Quer dizer, ou ele ia bater nas duas, ou a mulher também ia bater nela. Quer dizer, chega a ser surreal toda essa história. A gente pensa que essas coisas só acontecem aí com nossos vizinhos, próximos da gente, né? Ou longe da gente, pensa que nem acontece, só acontece em novela, mas não. Acontece na vida real, acontece com pessoas famosas, bem famosas, e enfim, com um poder aquisitivo maior. Acontece. Infelizmente, nós como os fãs, né? A gente não tem muito o que fazer. O que tá se passando agora é que a gente tá tentando colocar tag no Twitter, né? We love you, Leigh. E é o que a gente pode fazer, tentar transmitir todo o amor pra ela, todo o apoio. Porque, de fato, a gente fica de mãos e pés atados. Mas, com certeza, graças a Deus, ela é uma mulher muito forte. Vai conseguir passar por isso. Não vai ser um homem qualquer que vai abalar a nossa linda Leigh-Anne. E, enfim, vamos ver aí nos enrolar disso tudo. Eu vou ficar acompanhando e vamos tentar subir essa tag pra mostrar ela, que estamos aqui por ela. Se alguém tiver mais alguma informação, se alguém te souber de mais alguma coisa, comenta aí embaixo, que eu tô realmente preocupada. Eu quero ficar sabendo. E é isso. Oi, todo mundo! Gente, antes de começar o vídeo, eu tenho um recadinho pra dar pra vocês. Vocês conhecem o aplicativo Amino? Então é a hora de conhecer. Porque criando um perfil nele, você pode entrar em várias comunidades de assuntos que você gosta. Então você pode entrar em comunidades sobre determinada banda, série, sei lá, filme, livros, qualquer coisa. Criam uma comunidade lá no aplicativo Amino. E é lógico, eu já criei meu perfil lá, já entrei em várias comunidades de coisas que eu amo. E uma delas, lógico, são comunidades relacionadas à Fifth Harmony. Então você também pode criar um perfil e entrar em comunidades como a Harmonizers Brasil. E lá você pode criar mini blogs, você pode postar imagens, gifs. Tem chat, gente. Sério, eu amo entrar nos chats. Conhecer novas pessoas. Você também pode seguir as pessoas pra ver o que elas estão postando, e curtir, comentar, e conversar com ela. Enfim, tem uma infinidade de coisas pra você fazer no aplicativo. Inclusive, gente, sério, eu descobri isso recentemente. Você pode também postar suas fanfics ou ler fanfics dos outros. Fanarts, isso é muito legal. Tá tudo num lugar só, sabe? É genial. Mas, Luiz, o aplicativo não é pesado? Não vai ficar travando no meu celular? Não, não, meu amor. Fica tranquilo que apesar de tudo, todas essas vantagens do aplicativo, ele é bem leve. E o melhor, vai estar disponível tanto pro Android quanto pro iOS e de graça. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição os links pra vocês baixarem o aplicativo, criem o perfil de vocês e comecem a desfrutar aí essa maravilha. E agora simbora aí para o vídeo. Bom, gente, seguinte. Algumas versões das músicas das meninas estão olhando na internet sem a voz da Camila. E eu acredito que até então essas versões só são fan-made mesmo. E eu tô torcendo pra que não haja uma versão oficial sobre isso. Eu não gostei das músicas, sério. Eu achei bem frustrante. Acho que... Não sei se é porque eu tava acostumada com a voz da Camila, né? Aquele tom de voz dela que sempre meio que pairava pelas músicas. Mas assim, pra mim, não funcionou. As versões que eu ouvi foi de That's My Girl, Flex, All In My Head, No Way. Acho que só. Mas enfim. Eu vi essas versões e não gostei. Eu acho que... A solução que a One Direction teve, quando o Zen saiu, foi de não lançar essas versões. Eles só realmente cantavam ao vivo mesmo a parte do Zen e lançaram o álbum. Eu acho mais viável. Porque assim, o álbum da One Direction sem o Zen, mais que a gente ficasse assim, como seria com a voz do Zen, a gente não tinha uma referência a isso. Então são músicas novas. Eles aproveitaram a voz dos quatro meninos. E a gente gostou e não tem a referência. Agora, como você pega uma música que a gente já conhece, e já tá acostumado aí, com a voz de um integrante. E aí você tira a voz de um integrante, sério. Você assassina a música. Não é um assassinato. Eu acho que, lógico, elas vão cantar essas músicas ao vivo. E pode funcionar mais ao vivo. Porque, enfim, vai ter os fãs cantando. E ao vivo é sempre diferente. Mas assim, espero que não faça nada em estúdio de músicas que elas já fizeram, né? Sem a voz da Camila. Eu espero que isso não aconteça. E as tags no Twitter ainda continuam rolando loucamente. Eu acho que a semana toda aí, até a próxima semana, já tem cronograma aí de tags. Então é importante que se você tem Twitter, você entre lá, participe das tags. Que elas estão, pelo menos, sendo uma boa forma de desabafo, uma boa forma de chamar atenção. Porque as meninas estão precisando disso. Então toda ajuda possível é bem-vinda. Então se vocês puderem ir lá ajudar, corre lá no Twitter e ajudem alguma tag. Se não me engano, hoje às 5. Hoje às 5 vai ter um mutirão aí dos fandoms pra ajudar a subir a tag. Então, se você puder ajudar, ajude. E ainda estamos sem grandes notícias sobre as meninas. Parece que agora, no final do ano, né? Ou é no começo, vai ter uma apresentação aí das 5. Mas é porque já estava gravada. E qualquer coisa eu venho pra falar mais sobre o assunto. De qualquer forma, assim... Se não me engano, a Normani ontem, né? Que apareceu no snap de alguém. Então, assim, elas estão começando a aparecer. Tem a Camila também, apareceu ontem. Andando aí com o pai dela. Então, daqui a pouco as coisas começam... Eu acho, gente, eu tô com um pressentimento. Eu acho que elas vão aparecendo e vai ser como se nada tivesse acontecido. Eu acho que vai rolar, sim. Não por elas, mas mais pelo, sei lá, um contrato ou algo desse nível. Eu acho que elas vão agir como se nada tivesse acontecido. Sempre se posicionando sobre quando alguém perguntar. Não, estamos tristes, mas, enfim... A Camila seguiu a carreira dela, blá, blá, blá. Eu acho que vai ser assim. Anotem aí. Mas agora eu quero saber de vocês. O que é que vocês acharam aí das versões sem a Camila? Comenta aí embaixo o que é que vocês acharam. A gente se vê no próximo vídeo. Então, é isso. Falou! Já vou! E aí